Tu quer dizer curso? Falas demais, fazes-me a cabeça E nem sequer sabes de onde eu vim Queres impor-me as tuas ideias Julgas-se gordo de mim Aprendi muito na escola da vida Nem sabes tu pelo que eu já passei Enganas-te se me queres enganar Só porque pensas que eu nada sei O que procures não vais encontrar O que tu queres não te posso dar Tu queres é curso? 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 Por mais que tu me possas gostar do que pensas Não vou escutar as tuas sentenças Por mais que insistas em me controlar Não me metes mesmo nem me fazes poder calar Tu queres é curso? Tu queres é curso? Tu queres é curso? Tu queres é curso? Sabes muito, tens o tom da palavra Todos te dão confiança demais Tens sentido de oportunidade E nunca contas duas iguais O que procuras não vais encontrar O que procuras não vais encontrar O que tu queres não te posso dar Por mais que tu me forças a gostar do que pensas Não vou escutar as tuas sentenças Por mais que insistas em me controlar Não me metes mesmo nem me vais poder calar Tu queres é curso? 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 Tumquete Curs Tumquete Curs Tumquete Curs Tumquete Curs